Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso salpicão Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um salpicão É a maneira que os meus parentes fazem e eles adoram Então se você quer aprender como fazer salpicão, continue esse vídeo Então gente, eu cozinhei o frango e vou desfiar ele na panela de pressão Eu tirei a água e vou dar aquela chacoalhadinha pra ver se ele desfia Olha gente, não ficou completamente desfiado, mas deu uma boa desfiada Não tem força pra chacoalhar tanto Então gente, eu já coloquei aqui na travessa a cenoura e a vagem cozidos Vou colocar agora o milho verde, é uma latinha né Uma latinha do milho verde Eu escorri e lavei o milho Vou colocar o frango e a batata tá cozinhando Então eu vou esperar mais um pouquinho E aí quando ela acabar de cozinhar eu já mostro pra vocês E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita que eu passei pra vocês. Um beijo e até a próxima.